Vamos embora Bebê cai, levanta Cabra safado, cara doeira Só gosta mesmo, é de mulher treiteira Banda direita, o cara não quer Chega travada e até briga com a mulher Eu já tentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a vaga agora é o meu lugar Vamos tomar um chupinho gelado? Com certeza, vamos nessa Vamos então Bebê amnésia O programa mais chapado Do seu YouTube Ameiçada aí, Cezinha 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 Cezinha, você é banheiro de primeira viagem, né Cezinha? Oi Tá certo, Cezinha Valeu Preparado, Cezinha? Preparado, Cezinha? Vamos lá Vamos embora Para o presidente Presidente, Brudente, Marília e Mauro Este é o voo de número 2351 Cinco e parceria com a Aftana E parceria com a Aftana Ameiçada aí, Cezinha? Ameiçada aí, Cezinha? Obrigada. 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 Levanta. Vamos embora. Pumba. Bebé. Cai. Levanta, bebê cai. Levanta, bebê cai. Levanta, bebê cai. Levanta, bebê, cair, levanta Cabra safado, cara doeira Só gosta mesmo, é de mulher treiteira Banda direita, o cara não quer Chega a tra- Eu já tentei mudar pro meu amor Mas não quer que essa me perdoa Que a maior é meu dar Eu já tentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a barra agora é o meu lugar Mas se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra enfraudir Vamos embora Pra um bar Baby Já estamos nivelados em altitude de cruzeiro de 18.000 pés Aproximadamente 5.600 metros em relação ao nível médio do máximo Nossa velocidade está em 480 km por horário O tempo em volta é bom E a temperatura interna agora é de 6 graus 12 f Nós estamos estimando o nosso ponto lá Para um pouquinho antes das 17 horas Só não aproximadamente Para as 16 horas e 57 minutos Nós agradecemos a sua preferência Escrever a passarela O seu atuador de ótima viagem E um excelente vídeo de semana Contem também com a simpatia da Mirna Nossa capitária E eles saem para o melhor agenteiro possível Agradecção, obrigado Agradecção, obrigado Queira para a gentileza observar os irmãos luminosos Já tem cintas de segurança Verificando se a sua mesa aí Encontra fechada e travada Obrigada Tchau. 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 Tchau.